Tudo bem com vocês? Como que vocês estão? O vídeo de hoje vai ser um vídeo muito especial e que vocês me pedem muito Principalmente lá no Instagram, quando eu posto alguma foto E qual é o seu celular? Você tem algum aplicativo pra indicar de nutrição? E qual é o seu celular? Que você sempre tira foto no espelho e tal As selfies ficam legais E qual é o seu celular? Qual é o meu celular e quais aplicativos que eu utilizo pra editar as minhas fotos? Além de mostrar os meus aplicativos que eu edito fotos Eu vou mostrar pra vocês alguns aplicativos de nutrição Que eu utilizo também como algumas estratégias pra auxiliar os meus pacientes Normalmente eu baixo esses aplicativos pra conhecer, pra ver realmente o que eu acho Eu testo por um tempo E daí se eu acho que esse aplicativo vai ajudar no meu tratamento dietético Aí eu indico pros meus pacientes Esse vídeo é um vídeo que vocês me pedem tem muito, muito, muito tempo Desde que eu comprei esse meu celular aqui Aí as vezes eu posto alguma foto assim com o celular no espelho e tudo mais E as pessoas me perguntam Bia, qual é o seu celular? Então esse é o vídeo de hoje, eu espero muito que vocês gostem Então já deixa um joinha nesse vídeo E se inscreve no canal se você ainda não é inscrito E agora, bora pro vídeo Olha só gente, eu trouxe ele aqui Eu até peguei a caixinha do meu celular, procurei, viu gente? Tava difícil, mas achei que é Samsung Galaxy J7 Metal Então como vocês podem ver, esse daqui gente, ele é o menu principal do meu celular, tá? Aí tem a minha fotinho E tem aqui, ficam os aplicativos na tela inicial E aqui, olha, a gente aperta aqui embaixo E aparece todos os aplicativos que já vem no celular e os quais eu baixei também Ah, gente, outra coisa Que esqueci de falar pra vocês Meu celular ele caiu no chão algumas vezes Algumas poucas, muitas vezes E daí ele tá um pouquinho arranhado aqui em cima E aqui do ladinho também Algum desses lados aqui Mas não foquem nos arranhadinhos, tá bom gente? Finge que tá tudo ok, tá tudo certo Aí a gente clica aqui do lado, olha E ele liga Aí essa daqui é a tela de bloqueio do meu celular Aqui tá a minha foto de plano de fundo Aí quando a gente faz assim, pede a senha do celular E aqui a tela inicial Aí fica a minha foto aqui De plano de fundo, né? Aqui ficam todos os meus aplicativos que eu baixei no meu celular Gente, eu organizo meu celular por pastinhas Então, olha só Aqui eu tenho a primeira pasta Que é de nutrição Então quando eu clico aqui, olha só Tem vários aplicativos Aí nessa pastinha eu tenho três aplicativos que são Beber Água Macro E o Tecno Nutri Vou mostrar pra vocês primeiro o aplicativo Beber Água Ele é um aplicativo que serve como lembrete E também ele quantifica a sua necessidade hídrica Necessidade que você precisa de água por dia Então quando você inicia o aplicativo Você coloca lá o seu peso, a sua altura E ele dá a sua necessidade hídrica O meu fica em média de dois litros por dia Então o que eu faço? Eu clico aqui no copinho E aqui embaixo tem várias opções, olha só Copinho de 100ml, 150ml Aí eu vou colocando, eu vou adicionando aqui Ah, acabei de tomar um copo de 150ml Aí contabiliza aqui O legal desse aplicativo é que ele vai te lembrando Ah, já tomou água e tal Ele te envia uma notificação Então não tem desculpa pra você não beber água Aí eu aperto pra voltar Aí eu tenho outra pastinha aqui que são de fotos Primeiro aplicativo de foto, gente É o Instagram que todo mundo já conhece Esse daqui ele é o meu perfil Eu tenho 16 mil seguidores E daí eu gosto muito de postar stories E eu sempre salvo pra vocês aqui assim, olha Então você consegue ver vários momentos aqui Do meu dia a dia E agora eu tô começando a deixar o meu feed mais organizadinho, sabe? Esse próximo aplicativo que eu vou mostrar pra vocês é o Airbrush Ele faz absolutamente tudo o que eu preciso Eu vou editar uma foto aqui junto com vocês Pra vocês verem como é fácil de mexer nele Eu vou pegar uma foto original sem nenhuma edição primeiro Essa aqui Olha só, essa foto, gente, ela tá original sem nenhuma edição Nesse aplicativo, por exemplo Você pode dar um zoom no seu rosto E... Ah, não gostei porque eu tô com olheira Aí aqui embaixo tem várias opções Tem a opção de corretivo Você clica aqui Aí você dá um zoom no seu rosto E você passa o corretivo bem em cima da sua olheira Da onde tá te incomodando Assim, olha Passa de um lado Aí você vai no outro olho E passa o corretivo no outro olho também Aí você tira um pouquinho do zoom E você apertando aqui Você consegue ver o antes e o depois Olha Olha a diferença que já dá na foto Aí você fez isso, gostou Você confirma aqui e já salva Ele tem várias opções também Se você quer desfocar o fundo Você pode dar um zoom aqui Você pode apertar em desfocar E ele desfoca todinho o fundo também Fora isso, gente Esse aplicativo Ele tem diversos filtros Um mais lindo do que o outro Olha Ele tem várias pastas de filtros Tá vendo? Tem esses que tem uns tonzinhos de rosa Olha que lindo esse Vou escolher o meu filtro Daí eu salvo aqui E olha o antes E o depois da nossa foto Tem também como você colocar maquiagem Mas eu não gosto muito não Porque eu acho que fica um pouco falso Tá vendo? O antes E o depois Aí eu não gosto muito não Eu nunca uso essa ferramenta Desse aplicativo Mas de resto, gente Ele é maravilhoso Aí eu editei a minha foto Já fiz o que eu queria Aí eu venho e salvo aqui E tem a opção de postar direto No meu Instagram Aí eu venho Aperto ok Avanço E já posso postar O Fonte Mania É um aplicativo É um aplicativo que eu utilizo Eu posso colocar sombra Eu posso colocar sombra Eu escrevo então Vídeo novo Fora isso Ele tem algumas imagens prontas Como por exemplo Eu venho aqui em saúde Aí todas essas imagens aqui Olha só Eu posso adicionar na minha foto Vamos supor que o meu vídeo É sobre comida orgânica Aí eu venho Pego essa imagem aqui Organic E daí eu posso adicionar Aqui na minha foto Entendeu Aí eu venho e salvo Netflix, gente Então aqui, olha Tem algumas séries que eu assisto Riverdale É Once Upon a Time Era Uma Vez Eu Amo de Paixão 13 Reasons Why Aí tem alguns filmes também Que eu já assisti Meu gênero de filmes Favorito, gente É Suspense Sabe Drama Filmes policiais também Eu gosto bastante Agora eu vou mostrar pra vocês Meu perfil no Spotify A gente vem aqui na minha biblioteca Então você pode organizar Por gênero musical Por cantores Tudo mais Os aplicativos mais comuns São do WhatsApp Do YouTube O do meu banco Aí eu tenho também O meu Facebook Netflix Que eu amo de paixão Aqui no cantinho Essa outra pastinha aqui Do Facebook Tem o aplicativo do Facebook E do Messenger Olha só E daí a gente passa aqui pro lado E daí a gente tem os aplicativos Que já vem no celular mesmo Configurações Contatos Câmera Aqui tem a pastinha do Google Então tem o Chrome E tem também a câmera, né gente? Olha só O que eu acho muito legal Dessa câmera É que a gente consegue Ter esse balanço De brilho aqui Olha só Tanto pra tirar foto Quanto pra gravar vídeo Então se eu quiser tirar uma foto E eu precisar de um pouco mais de claridade Eu consigo regular Na própria câmera do celular Se tiver muito claro Eu posso diminuir A luminosidade E eu posso gravar vídeo também Olha Dá pra dar zoom Dá pra tirar zoom Bom gente, então Esses são meus aplicativos Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo Se vocês gostaram Já sabe Tem que deixar um joinha nesse vídeo Comentar aqui embaixo Que eu sempre respondo vocês E é isso Um beijo E até o próximo vídeo